Música Fruto do amor, do nosso amor Tá chegando, tá chegando, tá chegando quem? Tá chegando, tá chegando, tá chegando quem? Será menino, será menina? Achei, Luma, adoraria que você fosse uma menina, mas eu acho que é menino Menino! Acho que é um menino Eu acho que é um menino Menino Menino! Eu acho que vai ser uma menina Menino Menina Menino Menino Menina Menina Menino É menina É menino Eu tenho certeza que é menina 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 É cueca Eu acho que é menina Eu acho que é menina Eu acho que é menina Tu acha que não é menina? Eu tô achando que é menina, hein? Vai dar trabalho Acho que é menina Tô rezando pra ser menina Acho que é menina Certeza que é menina Com certeza é menina Menina Mas é certeza absoluta que é mulher Menina Acho que vai ser menina dessa vez Eu sou time menina Menina Seja o que for Tá trazendo alegria para as nossas vidas Tá trazendo a esperança de um mundo melhor Se era menino Se era menina Eu vou dizer Eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer O nome dela é Catarina Catarina O nome dela é Catarina Catarina Olha ela, olha ela, olha ela Olha ela, olha ela, olha ela Que venha com muita saúde e fé na vida E fé na vida O nome dela é Catarina É Catarina O nome dela é Catarina É Catarina Olha ela, olha ela, olha ela Olha ela, olha ela Olha ela, olha ela, olha ela O nome dela é Catarina Eu vou dizer, 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 eu